Se liga aqui em mais uma dica de negócio pra você ganhar dinheiro aí na sua cidade, na sua região Pessoal, chegando aqui com roupas juvenil Pra você que vai investir aí na sua loja, quer ganhar dinheiro aí com as vendas de roupas Eu tenho um pra você aqui, a Maria Bela Juvenil Com peças aqui, preço único, gente, 20 reais Preço único pra você de 20 reais Pra você que tá chegando aí, então Gente, chega naquele mega like, hein Pra cada visualização, aquele like Vai estar fortalecendo aí o trabalho aqui do Marcos Vendas Soritão aí, região Minhas amigas, 20 reais qualquer uma dessas peças no tecido duna Olha só na modelo ali, muito legal Pra você aqui chegando, se ligando Beleza, olha só Padrão diferente pra você aqui, a Maria Bela Juvenil tem Está aqui esperando você Deixa eu passar já esse contatinho aí pra você aqui de mercadoria 0819-9700-7847 9661-3931 Eles estão aqui no Moda Center Santa Cruz No setor laranja Esperando você aqui na Rua N Beleza Ou melhor, Rua F Box 64 Rua F Box 64 Está aqui, ó Pessoal, é tecido duna pra você De 20 reais Veste até o 14 anos O padrão, as costuras é diferente, pessoal São forrados, hein? 20 reais aqui, ó Preço único, conjuntos Tem esses vestidos aqui também Aqui no box, a partir de 5 peças já sai no atacado, beleza? O varejo é 25 O atacado, apenas 20 reais as peças a partir de 5 peças Muito bom, né? E faz envio aí nas excursões, hein? Excursão, transportadoras Eu gostei daquele conjunto ali em cima Pra cada visualização, o like vai estar ajudando aí o nosso trabalho Conjunto de calça e crópede 20 reais Qualquer uma dessas peças aí é 20 Você chega, se liga Compartilha aí, então 5 peças Já está aqui vendendo no box 20 peças, gente Oi, tudo bom? Minha amiga tá por aqui Galera, se liga aí, então É Maria Bela Juvenil em Toritama e Santa Cruz Tecidos duna Bom e diferenciado Tem variedades em cores aqui, ó Pra você Lá em Toritama, na quarta etapa, né, jovem? Quarta etapa do Parque da... Final da Rua do Dins Aí você vai encontrar os meninos É aqui na Rua F, no box 64 64 Fala com esse jovem aí, viu? 10 peças aí Tá fazendo... 10 peças faz envio, né? 10 peças já faz envio Muito bom Top Indiferenciado, gente Olha só Muito bom Esse aqui vai até 14 20 reais aí Muito bom Se liga aí, então Compartilha Que aqui é dica de negócio Pra você ganhar dinheiro Faturar muito aí Com as nossas indicações e contatos Olha o Instagram deles aqui MariaBelaJuvenil Tem Instagram também, gente Tem Instagram aí pra você, ó Legal demais, hein? MariaBelaJuvenil No Instagram E você Já chegando Se ligando Conferindo No Marcos Vendas Soritama e Região Tamo junto, pessoal Gostei do preço Tom demais Compartilha Olha, pessoal Se liga aqui Que tem mais uma dica Pra você de negócio, hein? Pra você que vai investir Na sua loja No seu comércio Se liga aqui Que eu estou trazendo Pra você peças A partir de 15 reais Fornecedor está aqui No Calçador Miguel Para você que quer ganhar dinheiro aí Investir na sua loja No seu comércio Se liga aqui Nas dicas Do Marcos Vendas Soritama e Região, gente Sempre tem fornecedores novos Pra você Tem dicas Tem contatos Então assiste sempre aí Os vídeos completos Porque eu tenho muita Muita novidade pra você Sempre aí nos vídeos Beleza? Esse aqui É a Neyrone Com esses shorts aqui A partir de 15 Beleza, ó Shorts Tem short Bengalini Tem pra você aqui Duna Gente, tem shorts A partir de 15 reais Pra você que se liga com a gente Olha essa variedade Neyrone Está aqui no Moda Center Santa Cruz Eu vou deixar esse contatinho aí Pra você, pessoal Pra cada visualização Um like aí Vai estar ajudando aqui O Marcos Vendas Soritama e Região, hein? Sempre trazer contatos E fornecedores Olha a moda plus size Pra você aqui A gente tem segunda pedra Tem shorts Tem camisetas Gente, tem a moda XGG também Beleza Calças Shorts Bengalini Minhas amigas Muito legal aqui Esse fornecedor No Moda Center É dica de negócio Pra você ganhar dinheiro aí Na sua região Você pega aqui umas roupas Dessa aqui, pessoal No padrão Revendo aí na sua cidade aí Ganhando aí em cima Dá pra você faturar muito Essas calças aqui Plus size Tá a partir de 30 reais Eles tem aqui As peças aqui Tá a partir de quanto? Ali é a segunda pele Segunda pele A partir de 5 reais A partir de 5 Ó, 5 reais ali Anágua a partir de 6 reais A partir de 6 reais Tamanhos do M ao GG M ao GG Os vestidos Ficam de 12 reais 12 reais É, que é segunda pele Segunda pele aqui De 7 De 7 reais Gente, ó De 5, de 7, de 12 reais Segunda pele Esse fornecedor aqui Também entende Olha só aí Padrão top A partir de 5 reais Já tem peça aqui Nesse fornecedor Beleza Muito bom, hein Calças aqui A partir de quanto aí? A partir de 25 De 25 reais Ó, gente Tem calças ali De 25, de 30 Padrão bem diferente Pra você aqui Nos tecidos Isso é mola plus size, pessoal É duna plus size Que você tá procurando, né? Então, a gente Pantalona plus size Eu tenho pra você aqui Essas são de quantas aqui? Qualquer um É de 30 reais 30 reais Agora veste até 54 Até o 54 Muito bom, hein Essa daqui É de bengalina Esse é o bengalina aí 32 32 Veste até o 48 E tem a plus size Que ela tá 10 Plus size também Veste até o 56 Mão do Aldejo Com 37 reais O preço da batata Ó, bengalina e duna Shorts aqui De 22 E 23 reais aí É isso Pedal De 30 Até o 48 E o plus size 25 25 reais Minhas amigas É moda plus size Pra você aqui No moda Santa Santa Cruz No setor vermelho, hein Olha só Setor vermelho aqui Eles estão aqui Na rua H No box 30 e 32 Aqui no moda Santa Santa Cruz A Neyrone Tem moda plus size Bengalina e duna E você conferindo com a gente Fornecedor padrão de qualidade Pessoal Qualidade top aqui, ó Muito bom, hein Você já chegando Se ligando Conferindo Lindas peças Pra você que chega Se liga aí, então Deixa aqui no Megalike E fala que viu aqui No Marcos Vendas Solitama e região, pessoal Olha essa variedade aqui, gente É moda plus size Bengalina Segunda pele ali, ó A partir de 5 reais Gente, peças A partir de 5 reais A gente tem aqui Pra você Nesse fornecedor Muito legal, né A partir de 5 reais Já tem peças E você conferindo com a gente Vai compartilhando Chequeiro Megalike Pra cada visualização O like Vai estar ajudando aí Então o nosso trabalho Beleza? Compartilha aí, gente Tamo junto com você Ah, e o envio aí, gente É 10 peças, hein Excursão e transportadora 10 peças Que está fazendo envios Compartilha Tamo junto Olha, gente Estou chegando aqui com você Em uma transportadora Aqui diferente, hein A Jandaia Você já conhece Que é top diferenciado Tem aqui a transportadora Pra o Espírito Santo Pra... Deixa eu ver aqui Bahia Deixa eu ver a Joyce Que a Joyce vai me ajudar Ô, Joyce A transportadora Que vai pra Goiânia, né Goiânia Bahia Espírito Santo Espírito Santo Minas Gerais Minas Gerais Belo Horizonte Linhares, é isso? Sim Galera aqui de Valparaíso Também, gente Ó, se liga aqui então Colatina Pessoal aqui do Espírito Santo Aí muitas cidades Gente, ó Isso aqui é tudo cidade aqui Que vai levar as suas mercadorias Então se você está procurando Transportadora Esse aqui é o número da central, né Gente, ó O número aqui da central 0819-9850-2349 Tem o Instagram também aqui pra você, ó Jandai Logística está aqui no Instagram Beleza E você confere aqui com a gente Pessoal Tem uma carreta aqui top Ó o Wesley trabalhando aqui, ó O Wesley está trabalhando hoje O pessoal está chegando aqui Deixando as mercadorias E tem mais ali, ó É... Vê só Isso aqui é tudo pra viagem Na sexta-feira Já está indo embora ainda, pessoal, né Na sexta-feira A gente fica até quatro e meia da tarde Quatro e meia De sete da manhã até quatro e meia da tarde Aqui de frente é a Santa Cruz Santa Cruz Modo Hotel Santa Cruz Modo Hotel aqui, né E lá em Toritama A gente também tem um ponto A gente fica ali em frente da carro oficial Carro oficial Começa de oito da manhã até meio-dia Até meio-dia Quinta-feira em Toritama Quinta-feira Pessoal, Toritama e Santa Cruz tem a Jandai, hein Então você vem pra cá A vaga aqui é no setor azul Na vaga dezessete Dezessete e dezenove Gente, olha só Carreta aqui top Aí pra você Mercadoria já sendo preparada Aqui pra viagem As meninas estão por ali trabalhando Beleza Abraçar aqui o Marcelo Wesley Elisângela Rivalda E a Joyce Joyce está por aqui Não pode esquecer da Joyce Gente, se liga aí então Pra você fazer mercadorias Ó Tem entregas aí de mercadorias Pra Lusitânia Tem aqui Bahia É o Nápoles Tem Posto Seguro Teixeira de Freitas Essas aqui são as principais Mas tem aqui, ó É Alcaçoba também, né Pessoal Lá em Goiânia Eles tem aqui ponto aí também Valparaíso Goiânia Cristalina Entrega também Linhares já está em Espírito Santo Colatina São Mateus Pinheiros Gente, top demais Pra você então aqui entregar Enviar suas mercadorias aqui Comprou no Moda Center Não quer fazer viagem Então a Jandaia Está aqui esperando você Então não perde tempo aí Obrigado, viu Vem pra Jandaia Vem embora Gente, se liga aí então Que o pessoal está aqui esperando você Isso aqui é tudo mercadoria Pra viagem Que hoje aí na sexta-feira Já está viajando aí o pessoal Beleza? Então se liga aí Fala nesse contato aqui Esse é o WhatsApp aqui do pessoal 27 é o código 99850 2349 Jandaia Logística Está aqui no Instagram E você aqui conferindo com a gente Beleza? Chama no like Compartilha É você lá e nós aqui Trazendo sempre Novidades E hoje aqui Transportadoras Top e diferenciado Meu povo Tamo junto O pessoal está aí trabalhando Gente aqui entregando E a gente está aqui trazendo Para vocês Beleza?